Alô amigos, esse é o canal Erka Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, Gabriel Brazão assina contrato e é o 14º reforço do Santos em 2024. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, Alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Santos tem novo goleiro, confirmado agora. O goleiro Gabriel Brazão é o 14º reforço do Santos na temporada 2024. Liberado pela Inter de Milão, o jogador assinou contrato até o fim de 2026 com o Peixe e se apresenta no CT Rei Pelé na próxima quarta-feira. O clube da Vila Belmiro passa a ser o dono de 60% dos direitos econômicos do atleta. Revelado na base do Cruzeiro e com passagens pelo futebol italiano e espanhol e até mesmo pela seleção brasileira principal, Brazão chega ao Santos para brigar por posição com João Paulo, o atual titular da posição. Apesar da rodagem internacional, o novo reforço do Peixe tem apenas 11 partidas como profissional na carreira. Olha só, detalhe importante, hein? Para que a negociação pudesse ser concretizada, a Inter de Milão rescindiu o contrato que era válido até junho de 2025. A transação foi feita sem custos ao Santos, porém os italianos mantiveram a fatia da porcentagem dos direitos visando o lucro em uma possível venda. Nesta terça-feira, as partes assinaram o contrato e agora o atleta é aguardado no clube para iniciar os trabalhos com o restante do elenco comandado por Fábio Carilli. Ao todo, além de Brazão, o Santos acertou as chegadas de Gil, Juliano, Pedrinho, Marcelinho, Rainer, Jorge, Aderlan, João Schmidt, Cazares, Otero, Diego Pituca, William Bigode e Guilherme. 10 informações do Santos aqui no canal. É que a Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.